Agradeço a todos que dispensaram as suas casas e vieram até aqui para comemorar comigo. É um grande afeto que eles mostram por mim. É um grande afeto que eles mostram por mim. É um grande afeto que eles mostram por mim. É um grande afeto que eles mostram por mim. É um grande afeto que eles mostram por mim. É um grande afeto que eles mostram por mim. É um grande afeto que eles mostram por mim. É um grande afeto que eles mostram por mim. Eu passo a maior parte do tempo com ela. É um grande afeto que eles mostram por mim. É um grande afeto que eles mostram por mim. É um grande afeto que eles mostram por mim. É um grande afeto que eles mostram por mim. Obrigado! Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia! Bom dia, boa tarde! Bom dia, boa tarde! O que é isso? Manca duas, eu não vou. Deixou-se, senhor, te manda aqui. Tá aqui. Só que atrasaste? Amém. São bravos. Somos quatro. Somos bravos. Nós estamos fazendo. Vamos lutar para ele adesentar o nome de todas as mãos à frente? Sim. Vai lutar para ele. Vai lutar para ele. Um lobo. Um lobo. Bravos. Vem. Vamos lutar para ele. Vamos lutar para ele. Vai 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 lutar para ele. Mas assim também. É de cima e bravos. Deixa que tá recordada. Bravo. Amém. Engenheiro Bravo Tridon, mostra-nos a oração da abertura da festa feita pelo Papai Emílio Bravo Case. Vamos lá. Amém. 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 Père Éternel burido del ironia. Amém. Angels be lovers letzy doce que Deus dorsi orle��den os horfロître da escasez. Amém. 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 esta pequena noite, Senhor, que seja lá para comer, que nós possamos compartilhar juntos, Pai. Bênis o momento que nós vamos passar, bênis a nossa filha, fortifique-la, Pai eterno, dê-la a teu Espírito, Deus Todo-Puissant, guarde-se a vida espiritual, Senhor, que ela seja sempre polida em vez de pessoas, de papas, de mamas, de escola, de todos, Senhor, que ela seja uma filha exemplar, Pai. Eu lhe abandono entre te santas mães, Senhor. Todas as filhas que nós temos aqui presentes, eu lhe abandono entre te mães, Deus Todo-Puissant. Sois com nós, e acorde-se a cada um de nós a melhor noite, no nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Parabéns! Aplausos Boa noite. 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 Boa. Boa noite. Boa, Boa noite. Boa, 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 Boa noite. 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 Boa, 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 Boa Tchau, tchau.